Eu vou fazer hoje uma receitinha, mostrar pra vocês aí, um de domingo, se é pra você tomar café de manhã, 3 horas da tarde, vai ser só a mesma maisena e frocão. Fica muito bom, tá? Dois ovos, um copo de açúcar e a margarina, ou maisena, não, margarina ou, enfim, e vai o leite também, 300 semelho de leite e fermento. Eu vou começar colocando aqui os ovos, aí eu vou dar uma batidinha nele aqui com o frio, pra não ficar com cheiro, né? Aí eu vou adicionar o açúcar, em seguida o leite. E aí eu vou colocar a margarina também. Aí não precisa pôr, olha a margarina só, tá ótimo. Agora eu vou colocando o flocão mesmo, o último, a margarina, a margarina, a margarina. Aí você espera mais ou menos uns dois minutos, aí você coloca a maisena, em seguida. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, pouquinha coisa mesmo. Como eu deixei dois minutos, agora eu vou colocar amido de milho. Como eu dissonei tudo, agora é só por último, é o fermento mesmo. Vou só mexer aqui, levar para a forma e assar. Então, vamos lá. Depois de meia hora, já ficou prontinho. Só tirar um pouquinho, eu vou cortar e mostrar para vocês aí. E aí Então, vamos lá. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui, eu já comi um pedaço, confesso a vocês, ficou muito bom, tá? Muito prato que é fácil de fazer, deixa o joinha para nós aí, um forte abraço e até o próximo vídeo, muito obrigado. Comer meu bolo aqui agora.